A Terra se formou há aproximadamente 4.500 milhões de anos. E com o passar do tempo foram desenvolvendo numerosas formas de vida. Várias espécies desapareceram. Outras continuaram a evoluir e ainda hoje fazem parte do nosso ecossistema. Entre todos os animais que habitaram o planeta Terra ao longo de sua existência, estão os dinossauros. Nós sabemos de sua existência graças aos muitos fósseis que foram encontrados. É sabido que havia dinossauros de todos os tipos e tamanhos. Do maior que tinham o tamanho de um prédio, aos pequenos que teriam o tamanho de um coelho. No entanto, neste vídeo, vamos nos concentrar nos dinossauros que se destacaram por ser verdadeiros reis de seu tempo. Caçadores autênticos da natureza, capaz de destruir brutalmente os seus inimigos por sua velocidade, tamanho, inteligência, ou força bruta. Veja agora, os dinossauros mais perigosos da pré-história. Seu nome significa lagarto blindado, e viveu durante o período cretáceo na localidade que agora é a América do Norte. Mediu 1 metro e 70 centímetros de altura, com 6 metros e 25 centímetros de comprimento, e pesava 6 toneladas. Tinha um corpo totalmente protegido por uma armadura, e possuía uma enorme massa que tinha na cauda, a qual costumava usá-la para confrontar seus inimigos. No final era um animal tranquilo, que utilizava suas formidáveis defesas para dissuadir seus inimigos. O Alossauro viveu no final do período jurássico onde atualmente são os Estados Unidos e Portugal. Com uma média de 9 metros de comprimento e 3 metros e 50 centímetros de altura. Eles pesavam cerca de 2 mil e 200 quilos, o mesmo que um rinoceronte indiano. Sua cabeça era leve, mas seus maxilares tinham 70 dentes em forma de lança. Tinham que enfrentar gigantescos dinossauros. Eles provavelmente usavam o método de emboscada para caçar, e atacavam as suas presas em grupo. Este dinossauro viveu na América do Norte. Tinha 8 metros de comprimento, 4 metros de altura, e pesava 5 mil e 500 quilos. Sua aparência era incrível para os demais dinossauros. Ele tinha 3 chifres em sua cabeça, um forte bico, e espinhos na cauda. Ele andava em manadas, e todos os seus ataques serviam para intimidar seus inimigos. Ou decidir quem era o líder do grupo. Como ele era herbívoro, ele usava seu bico para arrancar as plantas do chão. Este dinossauro viveu no final do período Cretáceo, no que agora é a América do Sul. Media 9 metros de comprimento, e pesava mais de uma tonelada. Sua aparência era de dar medo, porque ele tinha 2 chifres no topo da cabeça. Os paleontologistas determinaram que ele tinha um olfato formidável. Que corria a alta velocidade. E que sua pele tinha escamas semelhantes às de um crocodilo. Descobreu-se que ele usou os chifres contra membros de sua própria espécie. E que ele tinha pequenos olhos para não ser machucado enquanto lutava. Você deve saber da velocidade deste animal graças ao filme do cinema. Mas o filme tem algumas imprecisões. Na primeira parte da saga, os paleontólogos encontram o esqueleto do dinossauro no deserto de Montana. O que é impossível, porque este animal viveu no deserto da Ásia. Seu aspecto também distoa da realidade. O dinossauro tinha um corpo coberto de penas. Especialmente sobre os antebraços. O seu nome significa ladrão rápido. E era temível pelos demais dinossauros. Apresentava 28 dentes por mandíbula. E uma garra nas pernas traseiras que costumava cravar nas vítimas. No momento do ataque. Ele se inclinava sobre um membro. E chutava com o outro para ficar sobre sua presa. Este parente do Velociraptor foi pior do que ele. Ele viveu na localidade que hoje é o estado de Utah. Era relativamente pequeno. Tinha 7 metros de comprimento. E pesava 600 quilos. Tinha uma garra incrível com 24 centímetros de comprimento. Os cientistas descobriram que assim como seu parente. Ele estava coberto de penas. Mas não se deixe enganar. Ele foi um animal perigoso. O mais famoso de todos os dinossauros da pré-história. O seu nome significa lagarto rei. Ele viveu na localidade que agora é a América do Norte. Media 12 metros de comprimento. Com 4 metros de altura. E pesava de 6 a 8 toneladas. A cabeça tinha 1 metro e meio. Que possuía dentes que mediam 19 centímetros. Podendo atingir até 30 centímetros de comprimento. Transformando-o num dinossauro com os melhores dentes. Seus dentes podiam exercer em suas presas de 3 a 5 toneladas de pressão. Força suficiente para rasgar a carne. E quebrar os ossos. Por outro lado. Os paleontólogos não sabem qual era a sua velocidade real. Mas provavelmente alcançou 54 quilômetros por hora. Este dinossauro viveu na localidade que agora é a África. Seu nome significa réptil de dente afiado. Media 13 metros de comprimento. E pesava 15 toneladas. Apresentava uma cabeça de 1 metro e 60 centímetros de comprimento. Seus grandes dentes destroçavam os inimigos. E as garras dianteiras em forma de gancho serviam para suspender qualquer coisa. Além disso. Ele era extremamente rápido. Capaz de correr a uma velocidade de 9 metros por segundo. Este dinossauro predador viveu na localidade que agora é a Argentina. Media 12 metros de altura. E pesava 8 toneladas. Sua cabeça tinha 1 metro e meio de comprimento. Ele era tão grande que comia animais do tamanho de um tiranossauro. Suas pernas dianteiras tinham 3 dedos com grandes garras. Apesar disso. Ele tinha uma fraqueza. Seu tamanho o impedia de correr. Os paleontólogos confirmaram isso. Quando encontraram o seu fêmur. O mais provável é que eram predadores de emboscadas. Se você assistiu o filme. Você se lembrará do dinossauro. Foi o maior carnívoro entre todos os dinossauros conhecidos. Media 12 metros e meio de comprimento. E pesava 20 toneladas. Ele tinha uma cabeça longa e estreita. E sobre seus olhos tinham pequenas cristas. Possuíam grandes prolongações espinhais nas vértebras de suas costas. As maiores podendo chegar a 2 metros de comprimento. Existe toda uma discussão sobre a sua utilidade. Ele passava tanto tempo na água. Como na terra. Era semelhante a um crocodilo atual. Sua principal presa eram os dinossauros que se alimentavam de peixes nos rios. Esses foram os dinossauros mais perigosos da pré-história. Após assistir esse vídeo. Você pode estar pensando em ser um paleontólogo. Mas lembre-se. Você pode acabar no deserto. Ou em algum outro lugar nada agradável. E aí E aí E aí E aí Obrigado.